A Polícia Civil realiza hoje uma operação contra o tráfico de drogas no Oeste Paulista. A ação deflagrada pela Polícia de Teodoro Sampaio cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. Foram oito homens e uma mulher nas cidades de Teodoro Sampaio, Presidente Prudente e Regente Feijó. Todos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Diligências ainda estão em andamento no estado do Paraná para cumprimento de um mandado de prisão. Segundo o delegado de Polícia João Paulo Tardim, a operação é resultado de meses de investigação com a atuação conjunta das polícias de São Paulo e do Paraná. As prisões são temporárias por 30 dias, podendo ser prorrogadas. Os homens serão encaminhados para a cadeia pública de Presidente Wenceslau e a mulher para a penitenciária de Dracena.